Sonho digno a te adorar, sonho digno a te rolar, de quem te vê. Hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o Senhor tem pra te ver. Hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o Senhor tem pra te ver. Hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o Senhor tem pra te ver.